Todo mundo sabe que a cidade-luz é Paris, mas durante três dias Londres pode até ter mais brilho do que a capital francesa. É que as ruas do West End até Westminster ganham 50 instalações artísticas em um evento que os organizadores acreditam que vai atrair milhões de visitantes. A Lumière London retorna após dois anos do seu lançamento e fica disponível na capital inglesa até o dia 21 de janeiro. É uma grande oportunidade fazer parte dessa festa e mostrar trabalho aqui nesse contexto público. Algumas ruas foram fechadas ao trânsito para que as pessoas possam apreciar com calma o espetáculo que também seduz pelos sons. Um show realmente aberto a todos os sentidos. A Lumière London retorna após dois anos do seu lançamento.